E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês como que é o negócio lá da Skull Beats, aquele daninho de 150 bpm, é batida por minuto, alguma coisa assim? E eu acabei experimentando essa bebida, foi... porque eu não tenho ela aqui agora, e é muito cara, cara, muito cara. Eu já vi pessoas comprando por 10, tem uma balada aqui do lado de casa, que é a que eu frequento, eles estão vendendo por 12 reais. Peraí, deixa eu pegar aqui o cão, deixa eu pegar o cão, peraí, limpa a base, vamos... Eita, calma, isso, calma, pronto. E... eita... E eu já vi uma balada aqui perto de casa, tá vendendo por 12 reais, 12 reais, mano, é um negócio de 100ml. O povo gosta de meter a faca, né? E aí, eu fui com um amigo meu, que teve um dia aí que nós fomos querer beber e tal, e ele acabou encontrando isso numa adega. Pra quem não sabe, é adega. Gente, tá cheio de coisa aqui que eu preciso lavar. Que é café, água e tal. E... Acabamos encontrando lá, tava por 4 reais, 3,99. Que é o preço que é pra ser vendido, não 12 reais, gente, é um absurdo, por favor. Tem povo que perde a noção. E aí, acabamos comprando, ele parece um... Sabe aquela caixinha de mentos, azulzinha, que vem numa caixinha? Tipo, parece aquilo lá também. Muita gente falou assim, ah, parece o do Dorante. Até que parece, sim, um Rexona e tal. Parece até um Yakult, aquele Yakult que é... É... pra pessoas idosas, né? Não sei se vocês já viram, mas tem. E... Mas pra mim me lembra um negócio, uma caixinha de mentos, sabe? E aí, acabou que ele acabou comprando... Que ele falou assim, ah, vou comprar, né? Pra experimentar. Ele tava querendo experimentar mesmo. Ele tava falando, ai, onde que acha? Onde que acha? E aí, eu tinha comentado com ele, falei, ah, acho que na adega deve vender. Porque adega, gente, bebida é o lugar mais barato pra você comprar. Entendeu? O melhor lugar. Ainda mais hoje em dia que o dinheiro tá sendo tão desvalorizado. Não tá sendo fácil. Então, quanto mais barato puder pagar, melhor. Então, eu dou uma dica pra vocês procurarem. A gente joga no Google adega pra vocês estarem comprando bebida. Que é muito mais barato do que comprar em estabelecimento de supermercado, essas coisas. Porque não dá, né? Não tá dando. Igual o corote aqui é R$2,50. Entendeu? Em adega. E aí, acabamos comprando por R$4. E fomos experimentar. Na hora que você abre, assim... Ele tem uma coisa... Ele não tem gás. Não é Scobit. Scobit tem gás. Mas essas Scobit tem... Ele não tem gás. Você abre, ele não tem gás mesmo. E ele tem um cheiro de Scobit mesmo. A vermelhinha, a azulzinha e tal. Só que daí, no caso, ela é roxa. Né? Mas assim, não tem gás. Tem um... Um... Um cheiro, assim, de Scobit mesmo. Só que assim, você percebe na hora que você bebe. Assim, ela tem um amarguinho. Ela é meio amarga. Parece que tem uma composição um pouquinho de... Com limão. Que dá uma... Uma margada, assim, na língua. E aí... Só que assim, ela tem tanto álcool. Porque assim, é concentrado, né? Não é igual, tipo... Ah, em uma bebida, uma garrafa. Que você compra de... Com 15% de álcool. Mas ela é diluída em um litro. Né? Vamos dizer assim. Então, ela... Aquela coisinha de 100ml. Ela é muito... Ela não é tão diluída. Ela é... É... Quanto que é? 13% na 100ml que tem. Então assim, é muito álcool. Né? É bem concentrado a quantidade de álcool. E assim, na hora que você bebe uma... Você já sente que... Você sente o álcool mesmo, entendeu? E assim, pra você ficar bêbado naquilo ali... Vai ficar um pouco mais alegre e tal. Você precisa comprar pelo menos umas 4. Né? Então vamos dizer assim. Você já vai gastar 20 reais. Né? Pelo menos aqui na Délia de Campinas. Uns 20 reais. Você compra uns 4. E aí... Não, 5. Como a gente acha que compra 5, né? E aí... É... Porque assim, o corpo... Eu já tinha pesquisado isso. O fígado, ele... Como que é? Ele... Filtra 250ml de álcool em uma hora. Então assim... Você entendeu? Então assim, pra você ficar mais alegre, você precisa tomar umas 300ml. Porque assim, o povo... Uma coisa que eu percebi mesmo. Tem muita gente que fica loucão e bebe muito e passa do limite. Porque o corpo, ele só vai fazer... Vai filtrar 250ml de álcool em uma hora. O restante vai ficar ali. Entendeu? Então é por isso que às vezes a pessoa fica bêbara, fica loucona. Porque ele não consegue filtrar a quantidade de álcool que você ingeriu no tempo que ele consegue. Então eu já tinha pesquisado isso. É meio... Meio... Da hora. E é isso. Tá? Mas ela tem um gostinho assim de... Ela é bem amarguinha. O... A Scalby. 150 bpm. Tem um lugar que eu já vi vendendo por 10. Agora balada por 12. Gente, é 100ml, mano. E... Eu acho... Sei lá que se compensa ou não. Porque assim... Ele é um álcool concentrado. Entendeu? 13% de álcool concentrado. Então... Eu já vi, por exemplo... Você joga no Google Scalby 150. Tem pessoa vendendo a caixa com... 12 ou 24. Acho que é com 12. Ou com 18. Com 18. Por 170 reais. Entendeu? Então, tipo assim... Muito louco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim dar uma explicação como que é. Porque senão eu ia comprar aqui um negócio. E experimentar na frente de vocês. Só pra mostrar. Mas como eu já experimentei... Eu poderia ter gravado esse vídeo daquela... Aquele tempo. Mas não acabei não gravando. Mas ele tem... Um gostinho meio amargo. Tem bastante álcool. Você bebe assim... Você já sente... Não é de queimar. Mas você sente que já dá uma... Entendeu? Dá uma alterada, assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já experimentou. Se você já conseguiu encontrar na sua cidade. E agora também tem a Scalby GT. Que é isso. Que é um gin. Que é gin com laranja. Alecrim. Uns negócios assim também. Tô curioso pra experimentar. Eu vi na adega. Talvez eu compre pra experimentar. Achei bem curioso. O gin é bom. O gin é bom. Eu não gostava muito de gin, não. Mas agora eu... Consegui... Gostar. E é isso. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E aqui no próximo vídeo. Não. Não. Não.